hello pessoal tudo bom com vocês eu sou a lise esse é o canal suculentas na américa onde eu mostro pra vocês meu cultivo de suculentas aqui nos estados unidos a pedido de vocês hoje eu gostaria de mostrar algumas suculentas que vão bem no inverno frio aqui fora porque algumas suculentas elas não gostam do frio e eu tenho que guardá-las né no inverno dentro de casa mas eu tenho algumas que passam o inverno todo aqui fora né eu vou mostrar essas pra vocês não somente os sempre vivos mas alguns outros séculos que são resistentes tá bom fica comigo já deixa seu like já compartilha para os amigos aí no whatsapp no facebook nas suas redes sociais para mais gente fazer parte aqui do canal que está crescendo bastante eu não posso deixar de mandar beijos tem gente que gente já tá cobrando beijo ó não esqueci vou mandar beijo especial para yolanda de pedreira interior de são paulo ó amo interior de são paulo a minha mãe mora no interior de são paulo na outra cidade tá beijo mãe ai quero mandar beijo ó para outros lugares deixa eu lembrar de todo mundo aqui ó rio grande do sul tem gente chegando do rio de janeiro tem gente chegando de tocantins de goiás de minas ai tem gente chegando de todo lugar tem gente chegando de outros países né tem o meu querido de portugal que também foi o que pediu né esse tema do vídeo junto com a outra escrita também especial sempre vivos a minha 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 quem mais a algumas pessoas de outros idiomas que não disseram de onde falam mas sejam todos bem vindos muitas graças a todos a quero mandar um beijo para minha família de portugal ou é não que eu não tenha não conheço mas a minha família quero mandar um beijo para minha família da polônia tá família do meu amado esposo parte da minha família também sejam todos bem vindos espero que todos vocês estejam gostando do conteúdo do vídeo ea todos vocês a todos que estão curtindo a todos que estão assistindo né que o meu agradecimento é imenso né que somente deus possa retribuir né e abençoar o lar de cada um de vocês tá bom pessoal bora pro vídeo bom pessoal para quem não viu ainda o vídeo de jardim do sempre vivos tá eu já mostrei essas plantinhas que eu tenho aqui todas colocadas no chão né tem alguns outros vasos de das suculentas eu vou chamar de soft suculentas eu não sei exatamente o termo para dizer sabe uma suculenta essas é que várias normais né como esta aqui por exemplo temos a metálica eu só coloquei aqui os vasos por cima para preencher aqui os espaços né mas eu fui formando esse espaço aqui aos poucos porque eu não sabia como elas iriam se comportar neste solo mas deu tudo certo aí eu fui aumentando 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 tá mas eu vou mostrar para vocês a primeira que fica aqui é no verão e no inverno gente olha só que graça esse aqui é o sedum angelina acredito que já é bem conhecido o de vocês ele é bem verdinho tá ele fica aqui no sol pleno e vai muito bem ele vai muito bem tanto aqui no chão como em vaso tá todas essas aqui podem ser muito que bem plantadas em vaso também tem algumas que eu não vou dar certeza do nome dos do sedum porque eles são bem parecidos e eu me confundo tá tem este outro aqui que olha só normalmente normalmente não é muito fácil encontrar ele cristata se eu encontrar algum cristata aqui eu mostro para vocês tá ó ele tem até tá com os resquícios ainda da florzinha olha só a florzinha dele é branquinha gente isso aqui se multiplicou de uma forma olha só quanta flor que ele deu olha isso eu preciso vir cortar olha que gracinha a florzinha dele é branquinha gente é eu vou tentar explicar um pouquinho deles para vocês gente só aqui para você colocar na beiradinha sabe de um arranjo também sabe para preencher aqueles espaços entre as equeverias fica uma graça eu não tenho certeza aqui um cristal que legal gente olha só tem outro aqui ó dá para ver aqui ó eu não tenho certeza gente ó porque tem o cedo álbum tem cedo álton e eles são assim parecidos entre eles vocês vão ver olha só como este ele é meio gordinho as folhinhas dele é bem gordinha ele não cresce mais alto que isso deve ter talvez uns os mais altos nós temos aqui uns 10 centímetros tá e ele fica aqui ama o sol pleno tá eu plantei ele aqui porque ele vai bem no verão gente o verão aqui é bem forte tá chega a ficar lá 35 graus 37 graus mas a sensação térmica sabe como é né às vezes é mais então ele vai bem aqui no sol pleno tá se multiplicando tudo bem e não morre no inverno tá todos esses aqui eles vão bem aqui no inverno ficar todos cobertos de neve eu vou ver se eu encontrar alguma foto eu coloco aqui para vocês como fica a neve é você não ver nada dessas plantas aqui na época do inverno e no verão fica essa beleza toda este aqui é o cedo ele tem essa cor maravilhosa que já está aqui em floração é o cherry tart tá ele vai crescendo os ramos até ele caiu ali no meio fez um buraco porque ele ficou pesado e caiu aqui para o lado olha ele vai dando aqui esses pendões gente tem tanta aranhazinha aqui vai dando esses pendões desta cor maravilhosa e depois ainda dá esta floração linda gente olha que beleza esse é o cherry tart tá ele ele seca todo na época do inverno seca desaparece fica só um o que tá próximo ali da terra esses galhozinhos temos ali e depois ele rebrota todo gente não só fazer nada ele né rebrota tenho aqui olha sem pervivos eu não sei ó olha só vocês vão ver ai sem pervivo o que que tá acontecendo com eles eles não estão lindos e perfeitos não gente eles não ficam lindos e perfeitos olha só isso aqui é porque o sem pervivo ele é de região montanhosa sabemos que uma região de montanha lá da europa é bastante fria né mesmo no verão não é um verão tão quente nas montanhas tá gente eu já visitei a europa no verão e é muito quente tá eu pensa que não não faz calor não que faz mas o que acontece a aqui no chão eu não tenho como resguardá-los na eles ficam aqui então eles sofrem um pouquinho eles resistem a alta temperatura mas eles não ficam assim tão bonitos né tão perfeitinhos porque é bonito de a gente ficar vendo né todos esses queimadinhos mas eu não tenho como é protegê-los aqui eles estão numa área que pega o sol o dia todo e é bastante quente então eles sofrem um pouquinho tá mas eu não me incomodo com isso porque eles estão aqui no chão e eles aguentam eles sofrem um pouquinho os mais eles aguentam esses aqui é que eles não desenvolvem tanto que são dois tipos de sem pervivão que eles chamam de rens em ticas que as galinhas e os pintinhos que são esse e esse outro que é o é o estilo eu feliz se eu não não sei se eu não tô falando os corretamente mas é alguma coisa parecida com isso esses aqui eles não se multiplicam tanto tá esse aqui você bota uma rosetinha dessa quando você vai ver tem 10 como vocês podem ver né todos aqui pequenos a roseta mãe aqui ela 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 já secou e aí ela vai dando babies 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 e um belo dia ela morre né e assim que acontece mas gente como que é que eu cuido deles então como que é este solo aqui para eles se darem bem gente todos eles é estão aqui nas mesmas condições eu só plantei aqui do jeito que eles vêm no vaso tá com aquela fiz o buraquinho coloquei onde eles estavam né com as raízes as raízes deles não são profundas e coloquei aqui como que é este sol aqui eu não fiz nenhum preparo neste solo este solo deixa eu ir mostrando outras enquanto eu vou explicando para vocês verem olha só nem tirei ainda a outra que já secou mas olha só como ela já tá essa de outra cor então o que que eu faço eu só pego e coloco a mesma terra que vem de onde eu compro e venho coloco aqui certo essa terra aqui que eu tenho né de de solo ele é bastante seco tá bastante seco e as raízes deles não é meio arenoso né eu não sei explicar aqui é um pouco diferente olha só esse aqui é o sedum voodoo vou fazer um teste aqui então as raízes dele não são profundas e como aqui é um pouco arenoso ele seca rápido entendeu então as raízes deles não ficam encharcada por muito tempo porque como qualquer outra suculenta o sem pervivo também não gosta de muita água e esse aqui é assim ele gosta de aqui como ele está aqui como ele está no sol o dia todo né full time eu deveria arregá-lo um pouco mais talvez evitaria de ficar assim né olha chegar ficar eu teria que dar um pouco mais de água para eles poderem é resistir não é verdade aí porque aqueles eles ali são pequenininhos a folha do sem pervivo não tem muita água olha só esse aqui eu e me grunchen e me grunchen olha só que graça e esse aqui é um pouco mais resistente ao sol então assim primeira dica vai colocar ele no chão né qualquer um desses sedum aqui eles vão muito bem tá esse sedum aqui é o sedum espurium tricolor sedum voodoo estou fazendo um teste com ele tá eu acabei de plantar eles aqui e os outros sem pervivos vocês vocês podem colocar vocês podem colocar eles no chão ou em vaso porém deve ser bastante drenável vai deixá-los de preferência em meia sombra tá para evitar isso aqui tá que eles estão muito ressecados porque passou essa aquela semana de chuva a todas as minhas suculentas agora estão tomando muito sol olha só como está ficando cor de rosa essa aqui é uma equeveria francesca eu tinha até mostrado no vídeo de suculentas rosa e não tava nada de rosa né olha só a cor que está agora aqui no sol pleno então essa aqui é um pouco mais resistente ao sol pleno tá essas outras tá vendo como elas estão bem fechadinhas e eu não tiro essa muito essas folhas secas porque protege mais tá enquanto tem folha seca em volta não vai tá queimando uma nova folha então eu não tiro tá pessoal se ficar tirando limpando tudo aqui em volta dela o sol vai queimar uma folha boa tá é esse aqui não tem problema não de dormência esse aqui some né ó eu eu tenho ele aqui novamente esse é o cherry tart ó mostrando para vocês aqui num vaso esse aqui aqui tinha outro que floriu e quando flore morre tá olha só vai bem no vaso também esse aqui eu coloquei agora também é o sedum voodoo tem aqui o sedum espuru esse aqui também some desaparece seca tudo e volta na época na época do verão olha só gente isso aqui é um dos mais coloridos que eu tenho ele tá dessa cor aqui mas quando chega o primavera ele vai mudando de cor ele muda cada estação ele tá de uma cor diferente ele chega a ficar muito alaranjado este é muito lindo infelizmente eu não tenho o nome tá mas assim eles vão bem no vaso também tá de preferência vaso vaso não muito profundo olha só esse vaso aqui que ele tá é uma bacia deixa eu ó é uma bacia dá mais ou menos uns dois palmos de bacia tá é como morreu os que estavam aqui por causa da floração eu vou tá refazendo eu vou refazer este vaso vou colocar outros né na para completar aqui é porque eu gosto de deixar em vaso também porque eu deixo ao lado da minha porta na época do inverno eles ficam um pouquinho mais resguardados da neve também às vezes ficam cobertos de neve mas não não tem problema tá eles ficam cobertos de neve a neve derrete e eles estão lá lindos novamente eu comprei recentemente como vocês podem ver embora eu já tenha bastante olha só como eu compro tá esse aqui é o sem pervivo red heart olha que coisinha linda e porque que eu comprei esse aqui já que eu já tenho tanto eles se reproduzem magnificamente olha só como que é a reprodução deles gente mostrando bem aqui de pertinho eles dão esses bracinhos e formam a roseta enquanto essa roseta não se encontra com a terra ela vai ficar aqui recebendo energia da mamãe quando ela encontrar terra ela vai emitir as raízes dela própria não sei se vocês conseguem ver já tem aqui alguma raizinha esse caulizinho vai secar ela não precisa mais desse desse bracinho aqui da mamãe soltou tá não se você for plantar sem pervivo né assim da das rosetinhas você não precisa desse caulizinho não é o caulizinho que você planta ela vai emitir raízes aqui pelo pezinho da roseta tá outra coisa sem pervivo não dá para fazer é por folha não dá para você fazer um berçário por folha você tem que aguardar a brotação espontânea tá esse sem pervivum aqui eu tava olhando no garden e eu acabei comprando porque eu vi uma coisa muito especial nele e eu vou compartilhar aqui com vocês ele é cristata eu nunca tinha visto cristata gente olha aqui deixa eu ver se eu consigo tirar daqui eu preciso plantar isso aqui eu quero colocar em vaso vou colocar algumas rosetas na ai eu não sei de onde que ele tá grudado deixa eu mostrar que tem dois cristatas olha tem este aqui olha isso gente ele é cristata eu quero colocar ele num vaso que eu não quero que nada aconteça dele eu quero que ele cresça esse cristata para ver como ele vai ficar grandão e tem um outro aqui muito interessante né olha que bacana gente e parece que ainda tem um aqui normal que lindo olha só o bracinho dele gente parece uma taturanazinha olha isso eu fiquei encantada quando eu vi isso aí eu tive que comprar mas esse aqui foi baratinho eu comprei no garden tá mas ele é muito lindo mesmo esse aqui ele é bem pequenininho mas eu vou dividir né tanto no chão quanto em vaso principalmente esse aqui cristata tá então já sabe gente minha dica tá de acordo aqui com o meu cultivo tá de acordo com a minha experiência vocês vão colocar eles num vazinho olha só as raízes dele não alcança tudo isso aqui tá gente então ó vaso muito bem drenável é as raízes deles são curtas não precisa ser muito longo vai dar água para eles assim como as outras suculentas a menos que vocês tenham assim como eu muito sol aí vocês podem regar mais vezes assim que o substrato estiver seco mas evite colocar ele no sol pleno tá como eu estou aqui porque ele não vai ficar tá vendo esse aqui ele não tá né no sol pleno assim como esses aqui do chão vocês podem ver que tem bem menos folhas secas tá ele vai ficar mais bonito eu tenho um outro aqui que eu também adquiri recentemente eu não tenho jeito né ó esse aqui veio ó glacier blue é o nome dele e olha só a gente o tanto de bebê que eles estão todos pendurados e outros enfiados aqui na roseta da mamãe ele tava com bastante folha seca eu limpei aqui tem outros bebês vindo tá olha só o solo que eles vem é é um solo embora tenha perlita é um solo mais como que eu posso dizer um solo um pouco mais pesado que retém mais umidade porque quando eles ficam na estufa eles têm a régua a rega bastante controlada então assim eles evitam de ficar tem que ficar regando toda hora a planta ficar úmida por mais tempo no meu caso aqui é eu prefiro deixar na rega ó já soltou aqui ó ó soltou tá vendo no que ele solta olha só as raízes tá vendo esses branquinhos são raízes ela tá procurando então você não precisa manter aqui esse caulezinho tá eu eu cubro tudo né você pode vai corta aqui um pedacinho e simplesmente é coloca por cima como se fosse aqui ó assim só joga aqui por cima ela vai enraizar não precisa fazer mais nada se você quiser cortar aqui deixar só um pouquinho e enterrar para ela ficar assim para cima não tem problema desde que encoste na terra tá é eu esse aqui tá vendo gente ó não tem muita folha seca tá eu tô deixando ele um pouco mais resguardado e olha só esse aqui ele tem uma característica de que ele é chamado de gigante porque ele fica enorme tá eu tenho outros ali qual que era que também fica grande assim esse aqui ó ele também fica grandão só que ele tá mais fechadinho porque ele tá aqui no sol pleno e aqui no meio até coloquei essa roseta que tá aqui essa roseta aqui eu coloquei substituindo a outra que ela tava bem maior só que ela deu floração e aí eu tirei tá pessoal ó esse aqui é um pedacinho do sedum espurium tricolor que eu deixei em vaso tá é um vaso pequenininho ele tá aqui ó menorzinho eu tenho ele tá aqui nesse outro aqui também ele tá no vaso tá é ficou aqui fora no vaso deixa eu pegar ai olha o que aconteceu ele roscou ali no chão porque isso aqui é a mesma coisa gente aonde ele vai deitando ele vai emitindo raízes e vai grudando na terra agora tá vendo aqui ó ele deu emitiu esses galhos encostou no chão e grudou depois eu tiro então não vai dar pra mostrar mas eu tenho um outro que eu quero mostrar pra vocês que eu encontrei lá no garden olha só ele é muito escuro gente ele é quase preto e a floração dele olha isso e ele tá tá bem grandão aqui olha só tá bem grandão esse é outro também tá ele ele fica aqui ó tem até o o nome dele ó stone crop conga line conga line conga line é o nome dele tá bom pessoal olha só a coloração que bacana a floração dele vai abrir tá tá fechadinho assim depois abre vamos ver se vai abrir da mesma cor ou vai ser branquinho sei lá alguma outra cor rosa ou escuro mesmo aí eu comprei ele há poucos dias ele já veio com esses machucadinhos aqui isso aqui deve ter sido ácaro sei lá alguma coisa assim mas olha ele tá bonitão ai desculpa com a minha mãozona na frente essa aqui é a teiazinha de aranha que não pode faltar e eu quero mostrar pra vocês e eu quero mostrar pra vocês outros a outra pedra ó angelina é muito bonitinho né eu gosto muito desse esse aqui também é muito lindo ó aqui eu tenho uma salada nesse vaso que eu também deixo aqui fora que eu tenho sedum spurium aqui desse lado tem o imegrum shem e tenho aqui angelina e aqui atrás ó esse outro é o espurium azul esses outros galho aqui ó foi que ele floriu e agora ele secou eu preciso cortar isso aqui tudo mas é tudo do que ele outro sedum o sedum spurium o sedum spurium não gente não é sedum spurium é sedum ai fugiu o nome blue spruce é parecido blue spruce tá vendo aqui ó eu tenho algumas que eu fui tirando daqui fui tirando fui tirando só que é porque esses outros foram cobrindo cobrindo e eu tirei os sem pervivons daqui mas ó gente esse vaso ele é bastante profundo eu tinha uma outra planta aqui que era para ela ter crescido grande e fui plantando esses em volta né para ter ficado é só uma cobertura né mas a a planta morreu e só ficou a cobertura o outro vaso que eu tenho que a planta não morreu é essa aqui né o outro porque eu quando eu comprei eu li que tinha que ter o macho e a fêmea não sei qual dos dois que é o macho e qual que é a fêmea eu não sei não vai florir ou brotar sei lá direito porque o outro morreu mas eu tenho aqui praticamente o mesmo né o sedum o spurium tricolor aqui eu tenho um outro diferente olha isso que coisinha bonitinha gente esse aqui ó ele parece uma arvorezinha sabe tipo um pinheirinho né muito fofinho e eu vou mostrar dele aqui no chão tá vendo ó é o mesmo vaso gigantão tá pessoal e eles vão bem também então assim só que aqui eu não rego nunca tá um vaso grande vai dar certo vai vai dar certo também só que aí você tem que controlar mais a rega isso aqui eu deixo só por conta da chuva eu não rego a menos que eu esteja regando tudo depois de muitos dias sem rega claro que eu vou regá-los mas assim eu não me preocupo em regá-los é assim eu vou regar aquele vaso tipo no inverno eu não rego nunca né porque vem a neve e cobre depois a neve derrete e molha ó este aqui é o Sedon Sea Bold olha só ele é bem tem as pétalas gordinhas com a pontinha né toda avermelhada aqui e ele vai dar floração também tá ele também não tinha nada eu comprei ele nesse vaso não tirei ele ficou pegando neve esses galhos todos são galhos novos tá que ficou só aqui mesmo ó dá pra ver ó esse aqui que ficou né seco cortou e ele rebrotou todo eu não coloco eles pra dentro na época do inverno até porque ele provavelmente vai estiolar todo tá e aí olha só aqui vindo ainda os pequenininhos uns brotinhos eles são muito bonitinhos quando eles são pequenininhos umas gracinhas olha que fofo né não precisa ir pra dentro de casa fica aqui pegando neve eu tenho esse outro canteiro aqui gente que ainda tá em construção tá ainda não vou mostrar muito ele na panorâmica não mas olha só a ideia foi colocar esse mesmo e me grunchem aqui no meio e e aí e fazendo alternância tá ó esse aqui esse sedum pequenininho eu vou confirmar o nome dele porque eu não lembro agora de cabeça ó tá eu vou colocar na tela o nome dele porque eu não lembro de cabeça esse sedumzinho aqui ele se multiplica muito olha só eu botei aqui um nada tá gente já tá desse tamanho vai aumentando olha só aqui essa parte aqui ele toma não toma sol o tempo todo tá vendo aqui elas estão mais bonitas ó já não tem tanta folha queimada já esta parte aqui da frente toma ó mais sol já tem ó folhas secas ó aqui já tem mais folhas secas né principalmente esse aqui que deu a floração e está indo embora tenho aqui também olha só o Odite ele ainda não me deu beber eu coloquei aqui há pouco tempo coloquei aqui uma rosulária não tinha colocado ainda não sei como ela vai se comportar isso é só um teste aqui tá vendo como essa terra é seca gente seca e com pedra tá sem pervivam gosta dessas pedras aqui tá eles gostam de se enroscar nessas pedrinhas e isso aqui é bem arenoso tá a gente pega assim ó ó é muito seco bem arenoso ó já sujei tudo na minha mão ó aqui esse aqui ó é um sempre vivo um cuco esse eu comprei agora recentemente plantei aqui já enraizou bem e já tá vindo com um babyzinho olha só tem um ali outro aqui do lado esse tá em sol pleno já vi que começou a a ficar com as folhinhas de baixo mais secas gente um outro sedumzinho muito muito gracioso é esse aqui ó esse aqui tem as folhas mais gordinhas do que aquele primeiro que eu mostrei tá esse sedumzinho aqui é muito fofo muito fofo mesmo e ele aguenta neve não dá nem pra acreditar que uma coisinha tão pequena aguente a neve né aqui eu tenho mais angelina aqui eu tenho outros sempre vivos esse aqui é um outro sedumzinho só que ele é de outra cor não é daquele pink mas é da mesma espécie só muda a cor gente esse aqui eu também não lembro o nome isso cresce bastante e dá uma florzinha pequena eu acho que eu vou colocar ele não tá dando mais flor mas eu vou colocar a foto das florzinhas que isso aqui dá é uma gracinha muito gracinha aqui gente eu coloquei esse cacto ele tava antes em vaso tá do lado de fora também esse cacto se chama santa rita se eu não estiver enganada e eu coloquei ele aqui pra fazer um teste pra ver se vai dar certo ele fica bem roxinho não sei se vocês conseguem ver aqui a coloração na lateral dele é que eu tô por detrás ele pega só na frente depois eu vou dar a volta aqui pra vocês verem mas olha só tá vendo aqui ó a cor ele fica bem roxinho dessa cor provavelmente aqui ele tá mais verde porque ele pega só aqui desse outro lado da frente eu fiz um teste vamos ver ele ficou no vaso bem na neve vamos ver se ele fica aqui tá aqui olha só que graça angelina aqui eu tenho outros sempre vivos também ó é um vermelho ele fica bem grande mas aqui eu coloquei os pequenininhos aqui esse outro sédum gente eu fui mudando tá colocando alternando um e outro aqui ele sempre vivam que fica bem colorido aqui um pouquinho daquele outro sédum que fica cristata aqui o blue spruce eles deram floração e quando ele dá floração ele seca então ele não ficou bonitão aqui olha só eu tenho ele que agora ele tá pegando tá ele olha o que que acontece uh aqui agora consegui olha só o que que acontece ele vai deitando e emitindo as raízes tá raízes deles também são bem superficiais tá não são muito profundas então eles vão bem desde que o solo seque rapidamente essa parte aqui não toma muito sol ela toma sol uma parte do dia né quando o sol começa a se pôr na parte da tarde já fica a sombra tem a sombra da parte da casa olha só o Angelina ele já é bem mais da cor viva né e esse aqui ele já é bem mais azul mesmo a minha ideia aqui é que eles vão se espalhando e cubra toda a parte do substrato tá é ó eu tenho mais desse aqui que cresce bastante se dá uma flor vermelhinha e então por isso que eu não coloquei pedra como aquele outro lá da frente eu quero que ele tá escurecendo já eu quero que ele cubra todo o espaço e na época aqui que é do da primavera toda essa parte aqui desse canteiro eu tenho bulbos tá que aqui crescem tulipas e narcisos esses aqui que estão que cresceram aqui ó é um foi um branco que nasceu como que chama eu tenho que cortar os outros que deram aqui eu já tirei eu comecei a fazer isso aqui antes do inverno tá então esse crescimento todo dessa parte aqui ela é agora tá só desse desse verão então eu espero que sei lá no ano que vem no próximo já esteja todo coberto aqui é difícil né tem que vir aqui e ficar tirando né os matinhos mas como não é uma área muito grande né acredito que vai dar certo tá olha só tá vendo aqui eles não estão com tanto sol sol pleno aqui eles estão em meia sombra olha como eles se desenvolvem melhor do que lá que fica um sol pleno tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham aprendido um pouquinho se tiver alguma dúvida pode perguntar nos comentários tá vou mostrar pra vocês olha só essa parte aqui elas tomam sol só na parte da tarde então eles estão bastante estiolados olha só esse imegron cheio como ele fica bem mais alto eles vão à busca né procurando sol mas porém na época do inverno né eles ficaram um pouco mais resguardados né aqui da neve né que eu fiquei com medo de botar assim de vez e e ter problema aqui ó tá vendo que deu a floração ó secou eu preciso cortar bom pessoal era isso deixem o seu like se vocês gostaram deixem pra mim os seus comentários se vocês entenderam se foi bacana o vídeo eu vou colocar o nomezinho deles pra vocês tá vocês provavelmente vão encontrar aí na cidade de vocês olha só que lindo gente esse aqui fica muito vermelho deixa eu mostrar ele aqui de frente olha esse todo espinhudão vamos ver se ele como ele se comporta aqui pegando 100% da neve porque no vaso ele fica ali né durante o inverno mais resguardado né vamos ver se ele suporta aqui coloquei essa parte aqui olha tem uma florzinha olha aqui a florzinha que fofinha gente vou ficando por aqui pro vídeo não ficar tão longo tá espero vocês no próximo vídeo fiquem com Deus boas brotações tchau tchau tchau